Ah, 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 ah Uh, 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 uh Olha mamãe Essa é especialmente pras novinha que é gostosa Facinha envolvente da Pantera Cor de Rosa Essa é especialmente pras novinha que é gostosa Facinha envolvente Muito rebuatários e negros Era pra ficar parecendo a Pantera Cor de Rosa Tô parecendo mais a Bila Bilu Olha isso aqui Deixa eu arrancar Ai, meu peito, mano Essa roupa, menina Ai, gente, cara, é muito íntimo isso Na verdade, esse aumento Pronto, agora hashtag sem filtro Devidamente preparada para atuar Na hora do horror do happy party Como eu tô feia hoje, meu Deus Eu ia começar agora a me explicar Sobre eu ter sumido, né, esses dias todos Que ainda não virei aqui no Instagram Que eu tô sumindo mais que meu dinheiro na conta, gente Mas enfim, você pode perceber que meu Instagram Tá parecendo aquele Instagram de blogueira, gente Que se você entrar em qualquer Instagram de blogueira Vai ter ela, assim, no banheiro Com a toalha na cabeça Um sinclair na cara e falando Bom dia, minhas pitulicas Tava sumidinha aqui do Instagram esses dias, né, gente Tava tendo um day off, tá Tava tendo me reconectar comigo mesma Sabia várias coisas sobre mim Porque a gente se perde no meio da rotina, né Mas tô voltando, tá Tava voltando com vários conteúdos Vários looks do dia pra vocês Muito outfits e out-toads Inclusive essa máscara que tá disponível Então, gente Só que eu não tava tendo day off Porque eu tava super on-vindo, minha filha E metendo a língua no povo Nos participantes do BBB Que enterro que virou aquele programa, né, gente Mas enfim Eu não apareci aqui Porque eu não tinha realmente o que postar, entendeu E eu gosto de mostrar minha indignação Com o Big Brother no meu Twitter Então eu falei tudo lá Gente, se eu sumir daqui Ou é porque eu não tô bem Ou porque eu não tenho o que postar Ou porque eu tô no Twitter Metendo a bebeira na vida dos outros Gente, eu falei dos stories ali Ai, minhas Pichulicas A gente titulei um fã de alguma blogueira de Pichulica Mas eu não sei se existe, tá Foi só um exemplo Se existir não é indireta Não quero briga, gente Pelo amor de Deus, entendeu Eu sei que eu pareço ser barraqueiro na internet Maravilha é real Eu não aguento nenhum Esse final de semana foi o último Que a gente pôde ficar tranquila Porque daqui pra frente Vai ser só Big Pocket Brasil, né, menina Inclusive eu vi meu homem Que eu não vou conseguir poder ver ele Durante dois meses Eu espero, né, que eu ganhe Fiquem na final desse programa E que vocês votem em mim, entendeu Pra mim ficar Façam multirões Coloca aqui em cartaz No Times Square Eu quero votos pra mim ficar Eu não quero ser eliminada disso, tá, gente Pra quem não tem que entender Nada do que eu tô falando Gente, dia 15 vai estrear No canal da Moção das Fox O nosso reality O Big Pocket Brasil E a gente vai ficar confinado Realmente sem acesso a celular Sem acesso ao mundo externo, entendeu Competindo pelo prêmio Vai ter prova Vai ter votação E eliminação ao vivo Onde vocês, gente O público vai poder decidir Quem quer eliminar da casa, tá E não vai conseguir ganhar o prêmio Então é isso, dia 15 Já tá pra cima aqui, ó Ativa o sininho lá Pra não perder nada Que dia 15 vai começar É isso, caralho Vem aí, diversão Tensão Alegria Romance Beijo Carisma Sotaque Autêntico Bacana Sonho Sorte Coragem Eu tinha postado Essas stories Anterior Com outra legenda Quem viu, viu Quem não viu Não vê mais Mas é que eu não Gente, olha eu tô Vem agora Dinossauro Rex Eita Vai, Bubassauro Pega o Dinossauro Rex A gente veio fazer Fazer umas comprinhas A gente veio morrendo de fome A gente veio amarrada Aí a moça está com muita sede As compras aqui O galão que ela vai virar No estacionamento Porra Vai, cacete Que delícia Eu quero, mano Ah, o lanchinho Da Therese das Irmãs E a Cleitaly Fit Não pode tomar, né Baby, desculpa Quem manda ser fit? Estou me limitando Pela moça ali, ó Awww Awww Awww